E chegamos ao penúltimo boletim de 2021 É verdade, o ano está acabando Vamos torcer e vibrar para que 2022 seja um ano melhor para todos nós, não é mesmo? Eu sou Gilson Dutra Tenho uma pele clara Sou careca, mas uso uma barba para compensar Estou usando uma blusa preta Atrás de mim uma parede rosa Com um quadro que contém um macaquinho amarelo Chega mais Keila Que hoje tem muita notícia boa por aqui Oi Gilson, oi pessoal, tudo bem? Pois é, boletim começando E estamos cheios de novidade da Uneb para contar para vocês Eu me chamo Keila Costa Estou com óculos de grau na armação preta Meus cabelos são lisos e castanho escuro Estou com uma roupa jeans no tom azul escuro Atrás tem uma parede na cor bege clara E aqui tem um porta-retrato também Na parede com a moldura preta e flores rosas dentro Pois é, não saia daí porque o penúltimo boletim de 2021 já está no ar E no boletim semanal de hoje você vai conferir Uneb é destaque entre as universidades baianas no ranking Latin America Abertas as inscrições para o vestibular indígena 2022 Pós-graduação em estudo de linguagens abre inscrições para aluno especial Projeto da Uneb de Senhor do Bonfim promove mostras artísticas Você sabia que a Uneb é a terceira universidade baiana Com mais pesquisadores reconhecidos Entre os cientistas mais influentes da América Latina Pois é, de acordo com o ranking da revista 8 Scientific Index Edição 2021 A universidade possui três pesquisadores muito influentes São os professores Agrippino Souza Coelho Ana Lúcia Gomes e Mauro Kohn A 8 Scientific Index é um sistema de avaliação Que mede o desempenho produtivo E o impacto das pesquisas dos cientistas latino-americanos Em suas respectivas áreas de conhecimento Você é professor indígena em exercício na Bahia Ou pertence aos povos e comunidades identificados no Estado Que concluíram o ensino médio ou curso equivalente? Então presta atenção nessa notícia, hein? As inscrições para os cursos de licenciatura intercultural Em educação escolar indígena E de pedagogia intercultural Em educação escolar indígena Com o ingresso previsto para 2022 Já estão com as inscrições abertas E podem ser realizadas até o dia 6 de janeiro São 120 vagas para o NEB de Paulo Afonso E 72 vagas para o Campos de Teixeira de Freitas Todas as informações do processo seletivo Você encontra em www.portal.uneb.br Ou através do e-mail cpsindigena2022.uneb.br Entre os dias 10 e 17 de janeiro de 2022 O Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem Da UNEB de Salvador Abre inscrições para a seleção do aluno especial Uma boa oportunidade para você que tem interesse Nas linhas de pesquisa, leitura, literatura E culturas e linguagens, discursos e sociedade São 100 vagas distribuídas Entre 6 disciplinas optativas Da matriz curricular para candidatos graduados E 2 disciplinas optativas extracurriculares Para docentes da educação básica E graduados dos cursos de letras e pedagogia da UNEB O projeto Cidade Palco Do curso de licenciatura em teatro da UNEB de Senhor do Bonfim Realiza mostras artísticas e diálogos no canal do Youtube Terça Cênica A programação teve início ontem, dia 14 E segue até sexta, dia 17 Com apresentação dos trabalhos das disciplinas de teatro popular Rua, cordel e outras poéticas Teatro negro Metodologias da encenação E o corpo no teatro Além disso, haverá uma homenagem aos autores e fazedores teatrais do Nordeste Com o resultado do projeto de extensão Nordestes Teatrais Prosas e Trocas Bem legal, né? Participe! Toda a programação, incluindo datas e horários Você encontra no perfil ArrubaUNEB Underline DEDC7 Underline Oficial No Instagram Boletim acabando Ano acabando E vamos renovar as nossas energias Para receber 2022 Vibrando muito amor e esperança Obrigada TV UNEB Pelo convite Foi ótimo Apresentar o boletim com vocês Valeu, pessoal Valeu, Gilson Até uma próxima oportunidade Valeu, Keila Então é isso, gente Continuem acompanhando as redes oficiais da UNEB E fiquem por dentro do que está rolando Ainda tem muita coisa para acontecer Antes de nos despedirmos de 2021 Mais uma vez Muito obrigado TV UNEB Pelo convite Sempre um prazer estar aqui Semana que vem Próxima quarta Será o último boletim do ano Não percam Valeu E tchau